O CSA fez as primeiras contratações, então roda a vinheta e vamos para o vídeo que está no ar, mais um Raio X da Contratação. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E no vídeo de hoje a gente vai fazer o Raio X da Contratação dos dois atacantes, né? Do Marquinhos e do Douglas Esquilo. A gente já tinha feito aqui o Raio X da Contratação do Pedro Favela, então vai estar aqui ou aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada caso não tenham visto ou queiram rever, né? Mas hoje a gente vai fazer apenas Marquinhos e Douglas, porque senão ia ficar um vídeo realmente muito grande e a gente vai fazer uma análise muito completa, então não teria como fazer de todos. E aqui a gente vai ver tudo, né? Vai ver os melhores momentos deles, a gente vai analisar a característica, vai ver os números, o porquê da contratação, né? O porquê que eu acho que a contratação foi boa ou ruim. Eu já vou adiantando que eu gostei, tá? Das contratações, era realmente algo que eu já estava esperando. Mas aí a gente vai conversar um pouco mais pra frente, beleza? Mas hoje a gente vai começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. É vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Gostou das contratações? Deixa aqui que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Golaço, tá? Eu vou fazer a análise do lance porque eu não me aguento. Mas se a gente for olhar direitinho, ele recebe a bola em boa condição e ele demonstra uma calma, né? Que é de cortar o zagueiro e aí meter o tapa, né? O tapa na força certa, né? Com jeito ali no canto, foi um golaço realmente. Aqui muita gente tentaria o chute, tá? Aqui esse lance é interessante da gente analisar. É interessante a resolução do problema, né? Porque futebol muitas vezes também é isso, né? Você saber solucionar aquele problema ali que tá acontecendo na jogada. E aqui ele dá só o totózinho pra tirar do goleiro, né? E aí ficar com o gol livre pra poder fazer. Essa defesa também tá de brincadeira. Deixou o cara livre, pô. E aí mérito total do atacante, né? Tá livre no melhor posicionamento pra poder fazer o gol. Ah, massa. É algo que a gente pode perceber, né? Ele tem realmente essa característica, né? De partir pra cima. Pelo pouco que eu tô vendo aqui, eu tô achando ele um jogador muito inteligente. Então é você ver a forma como ele carrega a bola. Tem a calma pra poder solucionar os problemas, né? Aqui puxando o contra-ataque, né? Eu tirei o som porque... Pra não dar problema, né? De copyright. Não perder a monetização do vídeo. É um cara que realmente parte pra cima mesmo. Finaliza, né? Enxerga muito bem o jogo. Como a gente pode ver aqui nesse passe. Ele tá aqui. Jogou 22 partidas. 4 gols marcados. Isso pra um ponta não é pouco não, tá? Porque a função dele principal não é fazer gols, né? É aquilo que eu tava falando. É partir pra cima. É quebrar a linha por meio do drible. E aí você finaliza, o goleiro defende. Ou você faz o gol, o goleiro defende e sobra um rebote ali pra alguém, né? Então é isso. Você dá um passe, apesar de que ele não deu assistências, né? Mas ele não vem pra ser esse homem em gol. Ele vem pra ser esse cara do drible, do x1, de puxar um contra-ataque, né? Da velocidade. É pra isso que ele vem. E aqui os números dele. Já tá aqui como jogador do CSA. Volta redonda. 22 partidas. 4 gols. E aí no Boa Vista ele jogou 11 partidas. Fez um gol. Deu uma assistência. E no Confiança ele jogou 5 partidas. No Boa Vista. O time que ele mais jogou realmente foi o Boa Vista do Rio de Janeiro, né? É um jogador jovem também, né? Tem aí seus 25 anos de idade. Mais novo do que eu, inclusive. Então é isso. Tá aí os números dele. Agora vamos fazer a análise do Douglas Esquilo. De novo tirando som pra não ter problema, né? E aí você veja, né? O Marquinhos ele tava jogando mais com o pé invertido, né? Jogando ali na esquerda. E o Douglas, ele pelo menos nesse início aqui, ele aparece mais jogando pela direita, né? Na verdade é que ele tá mais pegando a bola de frente, né? No centro. Mas ali naquele primeiro lance ele tava mais à direita. Pelo que eu percebo aqui, é porque eu também gosto de dizer isso, né? Nos melhores momentos, a gente só vê os melhores momentos do atleta, né? Então as deficiências a gente vai começar a ver mais quando tiver no jogo, né? Talvez uma tomada de decisão, mas pelo que a gente já consegue ver aqui, é que ele é um cara que se posiciona bem. E aqui no caso do Douglas Esquilo, né? Tem um vídeo importante, né? Aqui contra o CSA, né? Vai mostrar aqui alguns lances dele. Partindo pra cima. Eita, quem foi aquele, hein? Aparecendo, né? Da direita pra dentro. Deixou o atleta na cara do gol. Eu acho que foi o Marquinhos ali, não foi não? Pelo cabelo. Então é isso. Vamos para os números aqui do Douglas Esquilo. Ele joga realmente nas duas pontas, como a gente viu, né? Tem lance ali dele atuando mais... Eu vi mais ele atuando à direita, mas tinha lances também ele atuando pela esquerda. Tem outros times, né? Só que eu priorizei trazer lances mais recentes, né? Pra gente ter essa noção de como o jogador tá vindo pra o CSA. Pela Série C desse ano, ele jogou 23 jogos, né? Teve aí 1.517 minutos. Seis gols marcados, né? Ele chegou a figurar até entre os artilheiros também, né? Ele realmente se posiciona muito bem, como eu já tinha dito. E ele e o Marquinhos têm características bem parecidas. Dá pra gente ver a minutagem, né? 45 minutos, 64 minutos, 61 minutos, 61 minutos, 77 minutos. Então esse cara, se ele não era titular a maioria dos jogos, né? Ele teve 23 partidas. Ele é um cara que jogou muito. Então não é que o CSA tá trazendo aqui jogadores que não eram destaques. Ele era. Tanto ele como o Marquinhos, né? E aqui tá os números. Volta Redonda. 25 jogos, seis gols. Velo Clube também, que ele jogou muito. Tem muito ali no DVD. Inclusive, o link com os lances vai estar aqui na descrição do vídeo. Pra que vocês possam ver. Mas inclusive esses vídeos aí eu também peguei do Instagram dos atletas, né? Então dá pra vocês verem aí, pesquisarem, seguirem e tudo mais. Na portuguesa, 26 jogos, 7 gols. Então é um cara que, por mais que ele seja a ponta, é um cara que gosta realmente de estar aí marcando os seus golzinhos. Agora vamos pra tela grande que a gente conversa um pouco melhor. Bom, meu povo, o CSA aqui contrata jogadores que são de lado de campo, né? Mas são características que o CSA não teve esse ano. Eu gosto de fazer essa comparação, né? Por mais que a gente não tenha gostado desse ano, né? E tudo mais. Mas eu gosto de fazer essa comparação porque foi o que o CSA se propôs na temporada passada e o que o CSA tá tentando mudar pra essa, né? E nessa, o CSA vem já trazendo, né? Ou pelo menos já anunciando, dois jogadores de beirada. Mas que tem como característica o partir pra cima, né? O quebrar linhas, né? No caso do esquilo também. E do Marquinhos também, por que não? Fazer gols. E foi algo que faltou esse ano. E é como eu já vinha dizendo, né? É aquele jogador que vem pra tentar solucionar problemas, né? Tanto o problema do CSA pra achar pontas que levantem a torcida, como disse o Marlon, né? Esse ponta que vai desequilibrar, que vai partir pra cima. Que a torcida vai ter prazer de ver jogar. E é um cara que, taticamente, ajuda muito o Rogério no que ele já falou na coletiva, né? Que é ter transições rápidas, né? São caras que vão ajudar muito no contra-ataque. Na hora que você enfrenta aquele time chatinho, né? Que é muito defensivo, muito retranqueiro. Você ter aí esses caras que vão partir pra cima. No caso do Marquinhos, eu gostei também que ele tem essa solução de problemas, né? Que é não o drible de frente, né? Você vai ver ele dando passe de calcanhar, né? Pra você criar uma situação, né? Dribble de costa, muitas vezes que é difícil, né? E aí você, zagueiro, você tem que parar com a falta. É isso. São jogadores que vêm pra realmente fazer isso. Desequilibrar, partir pra cima, partir pra o X1. Puxar esse contra-ataque, né? Utilizar essa velocidade que eles têm. Se encaixa muito com o que o Rogério Corrêa pensa sobre futebol, né? E são os jogadores que vieram do Volta Redonda. A gente já sabia que viriam jogadores de lá. E aí quando você tá fazendo uma montagem de elenco, e ainda mais no momento que tá passando o CSA, né? Que o CSA é erro zero ou bem próximo disso. Eu acho que cobrar erro zero, eu acho que também é um pouco demais, né? No universo que você contrata mais de 20 jogadores, vai ser ótimo se conseguir acertar em todos. Mas o importante é o CSA saber o que é que tá contratando. E o que eu tô vendo aqui é justamente isso. Desde as entrevistas, tanto do Marlon, do Alarcón, né? São jogadores jovens, mas que estavam disputando aqui a Série C. O CSA contrata destaques. Mas não contrata também só por contratar, né? Contratam também pela característica e pelo que eles podem propor pra o CSA. E pra você minimizar essa questão do erro, né? Você trazer jogadores que já trabalharam com o seu técnico é muito importante. Então é isso. Eu gostei das contratações, né? No geral, tá dentro do que eu esperava. Não dá também pra gente esperar jogadores midiáticos, né? É como o presidente Rafael já falou, o Marlon já falou, o Alarcón já falou. São jogadores que entendam o peso da camisa do CSA. E aí eles vão fazer o nome aqui, né? Talvez você não conhecesse o Douglas Esquilo ou o Marquinhos, né? Se você não acompanhava o Volta Redonda. Mas a ideia é que eles venham pra cumprir muito bem as suas funções. E aí, aqui, eles fazerem o nome deles e ajudar o CSA nos seus objetivos. É isso, meu povo. Tamo junto, né? Foram cinco contratações, cara. Amanhã eu vou falar um pouco mais das contratações no geral. Então eu me vi na obrigação de trazer primeiro esses dois raio-x da contratação, né? E caso vocês queiram que eu faça outros raio-x, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Mas foi isso. Eu trouxe aqui os dados. Analisei aqui os melhores momentos ou alguns lances deles. Pra vocês conhecerem os atletas. E aí, a partir disso, vocês criam a opinião de vocês. E eu vou adorar saber a opinião de vocês. Então deixa também aqui nos comentários o que é que vocês acham das contratações. Tranquilo, meu povo. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã tem mais, tá? À medida que o CSA vai anunciando mais gente, tem como a gente fazer mais vídeos. Vou gravar, inclusive, daqui a pouco. Então é isso. Tamo junto. Valeu e até amanhã. Tchau.